Olá pessoal, hoje vamos trazer aqui um jogo diferente um jogo diferente que é o House Flipper House Flipper vamos criar aqui um novo jogo que já tive aqui a testar o jogo é engraçado, porque não é este o jogo que eu costumo postar no canal, mas por caso gostei deste aqui fases de empregado de limpeza fazes de tudo e mais alguma coisa está a travar um bocadinho, mas é normal o meu PC dá uma confusão vamos aqui arrumar isto aqui é a nossa casa pronto só para tirar isto daqui então calerda calerda o jogo básico quer dizer deixa de calma calma este descontraço sumo bem, vamos lá para ver se há algum trabalho para a gente isto é a nossa casinha isto é a nossa cozinha segura aí fica olha aqui é o nosso quarto aqui é a casa de banho vamos lá e agora vamos aqui ao escritório ao escritório a ver se há algum trabalho para a gente aqui é o nosso é aqui é o nosso PCE que maravilha olha Robert Moon uma ai bug de house represta hum hum porque é que a gente limpa a casa dele vamos lá vamos limpar a casa dele vamos lá limpar a casa dele a minha configuração está no mínimo com o meu PC uma merda mas vocês mas vocês aqui a ver ó settings para vocês gráficos está no mínimo se vocês puserem no máximo está espetáculo está espetáculo no máximo no máximo fica com os gráficos altamente mas eu não posso pôr aqui lágrado para canico vai vamos escalar para isto para isto não é preciso está aqui as caixas para o nairo hum não para hoje é para amanhã pá ah não vamos fazer aqui o lixo a gente porca que gente porca a gente porca a gente porca aham é que é está lá o lixo hum hum vamos tirar aqui este do chão os caixotes pessoal like sem ninguém no vídeo se vocês gostam do game digam qualquer coisa que faça uma série deste deste game está espiando o jogo por acaso já está aqui vamos passar aqui é é é é é é gente porca sabe é 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 alta até as Gente, não sei o que é que vais puxar a câmera desta maneira. Vou tentar aqui. Vocês fazem tudo na casa. Está vendo? Já está. Manuzinha. Chão. Estou vendo. Não sei. Estou para satisfaz. Espetáculo. Esquece-me o vosso like. Isso é muito importante. O que é? Então, está aqui. O meu like é um bocadinho porque eu estou a gravar. Porque se não estiver a gravar, ele corre muito bem. Acho que o gravador não tem hipótese. O meu like é um bocadinho. O que é? 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 Um jainha Vamos só ir para esta casa Vamos ver quanto dinheiro fica Aqui acho que já está Esta é da rua Parece-me que está bom bater a porta Parece-me Vamos ver que ele solta Vamos ver se estamos depois Oxe Minha gente Minha gente Porca Gente porca não Porca Esta gente É mesmo Meu Deus Meu Deus Já está agora vamos limpar Vamos limpar Vamos ver para que esta aqui Porca Grande senhora de limpeza Não se esqueça de me dar um like no vídeo Para que trabalhar aqui é nem par Para que mereça um like Não é? Oxe Porca 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Está aqui no cabo De novo Não é? Não é? Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Bem pessoal, não sei se vocês gostam do meu canal, se não, se inscrevam comentem, bem ou mal, mas comentem É para a pessoa saber se está bom ou se não está deve ser para ter o feedback de vocês . . . . . . . . . 25% Está em 49. Não. Acho que agora está. Ok. Acho que agora está. Você está. Você está. Você está. Você está. Você está. Vamos aqui para você. Vamos. Vamos. Não precisa de nada. Vamos. 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 sim tem que limpar os cantinhos todos a ficar bem limpos tudo guardado não passou já está já está já está já está Ah não, falta este Já falta este aqui Já está bem Este jogo está muito bem feito, eu gosto Ah, para só me ver Agora acho que eu espero que ele não ande Estou chegando muito para tudo Ok É, tudo bem bem Chanta mais Seu gente porca, né? Não digo por causa do caralho Que tal? Hum 103 104 Quase Aí está Ah Portanto, por causa do limpo Não, não estou aqui a espécie Estão limpo ou não se limpo É mesmo Portanto, feito Ganhamos 277 Epa, 277 horas e 69 centimos Pó, amig Os gachos pagam não para limpar uma casa, não? Bem, 11 minutos e vêm para casa, espetá Bem, espero que tenham gostado Se gostaram deem um likezinho Para ajudar o canal Já sabem Beijinhos Abraços E rumo aos 1000 K Aos 1000 subscritos Fui Tchau 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 Tchau